Os atos de grupos contrários às instituições democráticas, que pedem inclusive fechamento de congresso do STF, esses atos se tornaram regulares aos domingos em Brasília, contando inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro e de ministros do governo. Também participam desses atos grupos paramilitares ou que defendem a ação das forças armadas. Os paraquedistas, por exemplo, que se encontraram com Bolsonaro nesses domingos. Temos notícias também da existência de armamento no acampamento dos 300 do Brasil na esplanada dos ministérios. Informação essa que foi dada por uma das lideranças desse grupo. A democracia corre perigo? Bom, sobre isso que a gente conversa agora com o professor Daniel Aram Reis, que é titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Olá, professor! Um prazer recebê-lo. Tudo bom? Tudo bem. Professor, você recentemente deu uma entrevista em que você cita que Bolsonaro constituiu um dispositivo militar, que são as milícias e as paramilícias dentro das polícias militares. e que ele tem um apoio muito substancial nessas instituições. Eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos que a democracia corre com a formação dessas instituições. E você vai além, inclusive. E você fala que está seguro que esses dispositivos não aceitarão pacificamente uma alternância de poder. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Bem, o Bolsonaro, ele é um homem que vem há muitos anos se destacando como líder de uma direita autoritária, nostálgica dos tempos da ditadura. Ele nunca iludiu ninguém a respeito disso. Ele sempre foi um defensor aberto dessas ideias. E, entre essas ideias, ao lado de uma defesa do corporativismo militar, lembremos-nos que o Bolsonaro teve uma longa carreira política parlamentar e sempre foi eleito fundamentalmente nos bairros ou nas zonas eleitorais onde os militares se faziam presentes. Porque ele era também, sempre defenderam ideias autoritárias políticas, ele sempre também foi um líder corporativista dos militares, salários, condições de vida e de trabalho, etc. E, nesse sentido, ele congregou um apoio muito substancial, tanto nas forças armadas, na oficialidade das forças armadas, quanto também nas polícias militares e nas suas periferias. De uns tempos para cá, em função do crescimento do crime comum, deu-se, num primeiro momento, antes de se transformar também em criminosos comuns, deu-se uma reação a esse crime comum na forma daquilo que se convencedor a chamar aqui no Brasil as milícias. E o Bolsonaro também se tornou, desde o início, um homem entusiasmado pelas milícias, não regateava elogios e seus filhos depois também começaram a assumir o seu lugar na luta parlamentar e sempre que podiam elogiavam os milicianos, os paramilicianos. De sorte, você tem aí um homem que chega ao governo, em 2018, com um grande compacto apoio nessas, enfim, em todos esses dispositivos, e ele pode se servir deles. Sempre foi uma grande palavra de ordem do Bolsonaro, sempre foi uma grande proposta dele, permitiu o armamento num diapasão que é muito da direita ou da extrema direita norte-americana, invocando as liberdades constitucionais, conceder também o direito de se armar. E isso também contribuiu muito para aumentar a popularidade dele, mesmo em círculos mais amplos, que não necessariamente estavam de acordo com a sua nostalgia da ditadura. Todos aqueles que passaram a sofrer da situação de profunda insegurança, que passou a caracterizar as cidades brasileiras, e tendo em vista uma dificuldade muito grande das forças progressistas e democráticas oferecerem propostas convincentes e efetivas para combater esse flagelo, que passou não só a afetar a vida das elites e das classes médias, mas também as classes populares. Assaltos constantes, instabilidade geral, insegurança geral. E Bolsonaro, então, pode ampliar. Esse foi um dos motores da sua campanha eleitoral e, finalmente, da sua vitória. A luta contra a corrupção, de um lado, e a luta contra a insegurança. E ele ofereceu como antídoto a insegurança, como a gente sabe, a violência, a violência da cidadania, o armamento da cidadania, a ação sem entraves das milícias. E temos aí um quadro que o catapultou lá na presidência da República. E hoje, como presidente, consequentemente, com esse passado, a gente viu bem na reunião, né, que foi, cujo conteúdo foi divulgado, né, ele permanece, né, muito ligado a essa perspectiva do armamento geral das gentes, né, como antídoto à insegurança geral. Você lembra, inclusive, nessa entrevista recente, o golpe na Bolívia. Na Bolívia, as forças armadas ficaram nos quartéis, a polícia também, quem atuou foram as milícias, de fato. Acontecendo algo similar aqui no Brasil, você acredita que as forças, as forças militares, que hoje ocupam cargos, inclusive, dentro do governo, aceitariam isso, professor? Olha, eu acho que esse é um problema que nós vamos ver se desdobrar aí, né. Eu, em princípio, penso que a sociedade brasileira é uma sociedade muito complexa, é muito mais complexa do que a boliviana, e acho difícil que no Brasil se processe um golpe instrumentalizado apenas e exclusivamente a cargo das milícias. Acho que as forças armadas brasileiras não iriam tolerar uma coisa dessas. O Bolsonaro, a meu ver, hoje, ele lida com essas forças, ele instrumentaliza muito. Eu vejo essas forças aí, esses manifestantes que você citou aí, como uma espécie de bucha de canhão que ele utiliza, uma espécie de tropa de choque que ele utiliza para aquecer a temperatura, para radicalizar a conjuntura. Mas eu penso que a sua estratégia básica, autoritária, no poder, ele não se baseia nem exclusivamente nisso, nem num padrão clássico de golpe militar, com os tanques na rua, de madrugada, como a gente teve aqui no Brasil, e como em 64, numa escala mais ampliada, tivemos de novo. Eu tenho a impressão que a estratégia dele se baseia em usar essa tropa de choque para aquecer, para conflagrar, e numa hipótese de conflagração, eu acho que ele vai recorrer ao artigo 142, que foi muito citado também na reunião, e que todos aqueles críticos da Constituição de 1988, houve uma tendência a magnificar, com alguma razão, os aspectos positivos da Constituição de 1988. E esqueceu-se dos legados autoritários que permaneceram, no tempo da ditadura, encravados nessa Constituição. E um deles, o principal deles, é esse famigerado artigo 142, que permite a qualquer chefe de poder, seja do Supremo, seja do Congresso, seja da Presidência da República, chamar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, a famosa GLO. E, então, eu penso que, num caso de conflagração social, a GLO poderia ser ativada, inclusive, recordemos, que ela foi ativada várias vezes, inclusive durante os governos petistas. Então, o que contribuiu, aliás, muito para realçar o prestígio das Forças Armadas. Foi uma das tantas inconsequências que caracterizaram, ao lado de aspectos positivos, os governos petistas. Então, eu penso que, acionando o artigo 142, o Bolsonaro, num caso de conflagração social, que ele incentiva, ele incentiva a conflagração social. Desde que ele tomou posse, ele não faz outra coisa, senão aquecer o ambiente e incentivar a conflagração social. Eu penso que essa atitude dele em relação à pandemia, se, num primeiro momento, essa atitude pode ser igualada com outros líderes, outros líderes internacionais que tiveram essa mesma atitude, a começar com o seu próprio mentor internacional, o Trump, também o Johnson e outros, em outros lugares do mundo, também tiveram essa atitude de subestimar a doença. Porém, a partir de um certo momento, a meu ver, ele começa a ver a pandemia como uma possibilidade de criar uma conflagração a partir dela. E aí, ele vai poder acionar o 142, trazer as forças armadas e, nesse ambiente aquecido e conflagrado, pressionar o Congresso para aprovar leis que concentrem ainda mais poderes em suas mãos. Nesse sentido, ele estaria aplicando uma estratégia que tem sido adotada por outros líderes autoritários de outros países do mundo. Se destaca na Europa, por exemplo, a figura do Victor Orban, um ex-liberal que foi caminhando cada vez mais para posições autoritárias e de extrema-direita e, hoje, conseguiu, à luz, a favor da pandemia, aprovar no Congresso húngaro uma lei que lhe dá plenos poderes, poderes praticamente ditatoriais, que estão sendo muito criticados, inclusive, na Europa. Como há na Comunidade Europeia, da qual a Hungria faz parte, um pacto democrático. E o Orban, visivelmente, está extrapolando os limites desse pacto. E eu penso que o Bolsonaro poderia... Essa poderia ser uma chance para ele, para ele concentrar poderes nas suas mãos. Um golpe clássico, como o de 64, a meu ver, seria fatal para o Bolsonaro, porque os generais não iriam, evidentemente, se subordinar a um capitão, inclusive, que tem um passado lamentável nas Forças Armadas. Agora, num caso como esse, nessa estratégia de você ganhar poderes por dentro da democracia e sem abolir as instituições democráticas, enfraquecê-las, desvitalizá-las, essa seria, a meu ver, a estratégia do Bolsonaro. E, nesse sentido, os grupos aí, esse pessoal da camisa verde e amarela e tal, eles são uma espécie de bucha de canhão. Eles estão servindo para... E logo que o Bolsonaro concentrar poder, ele é homem de neutralizar e de desaquecer essas paramilícias aí que estão agitando as ruas. Agora, o Bolsonaro tem dispositivo de reserva. Caso ele seja, eventualmente, derrotado em 1922, caso esses procedimentos e essas táticas não resultem positivamente para ele, esse dispositivo poderá, e, a meu ver, tenderá a atuar num procedimento análogo àqueles que tiveram os órgãos de segurança em final dos anos 70. Os mais velhos se recordam, os que estudaram história se recordam que, no final dos anos 70, os órgãos de segurança, diversos órgãos de segurança, se opuseram à transição democrática e atuaram com bombas e atentados. O mais famoso deles, felizmente, para a sociedade brasileira, o do Rio Centro, foi um fracasso para esses órgãos de segurança e determinou, inclusive, o seu declínio. Hoje, esses dispositivos com que conta o Bolsonaro são muito mais amplos e muito mais fortes do que aqueles reminiscentes, aqueles grupos que subsistiam dentro de órgãos de segurança que estavam sendo progressivamente desativados. Hoje, ele conta com muito mais gente e muito melhor organizada e eu acho que é presumível, é presumível, considerando o passado dessa gente, suas ideias atuais, que eles não vão se conformar com uma derrota eleitoral em 2022. O próprio Bolsonaro já disse que tem provas que ele nunca apresenta de fraude contra ele nas eleições que ele ganhou e ele vai, naturalmente, reacionar a esse tipo de discurso. Caso ele se veja em situação de perdedor, essa gente vai atuar. Então, eu, em resumo, eu vejo dois vetores aí na estratégia do Bolsonaro. Primeiro, o vetor, aquecer o clima, levá-lo a uma conflagração para que ele possa recorrer ao 142, a GLO, e a partir daí concentrar poderes de uma forma que inviabilizasse qualquer tipo de oposição. A outra é, em caso de derrota, voltar, voltar, e aí, numa tática análoga, aquela que os órgãos de segurança no final dos anos 70 adotaram, atuar, jogar bomba, fazer atentados, de modo que você tenha, de novo, uma conjuntura conflagrada e ele possa, então, se aproveitar disso. De modo nenhum, é possível presumir que o Bolsonaro vai aceitar uma derrota eleitoral pacífica. E eu acho que as instituições e as forças democráticas e populares têm que se precaver contra isso. As próprias forças armadas, a meu ver, ao deixar esses grupos paramilitares crescerem, como a gente viu agora no Ceará, com uma capacidade de intervenção e de desestabilização da ordem muito forte, as próprias forças armadas, começam a ser desafiados na sua condição de monopolizadoras da força. É claro que a Constituição também reserva, num seu dispositivo, que a Inspetoria Geral das Polícias Militares continua na mão das forças armadas. Eles têm um dispositivo ali para enquadrar as PMs, porém, estão subestimando o perigo que essas milícias encrustadas nas forças armadas ou fora delas estão representando para a ordem democrática e para uma ordem mais geral que põe em questão as próprias forças armadas na sua condição de monopolizadoras da força. Professor, duas últimas perguntas, mas que eu fiquei com essa dúvida. Qual seria o papel do STF frente a essas situações? Porque o que a gente vê hoje é o STF, de alguma forma, cortando um pouco as asinhas de Bolsonaro, mas a gente não sabe até que ponto isso se tornará efetivo e se aí será uma instituição que manterá a força diante desse quadro, né? E uma outra questão é em relação ao que seria o gatilho para Bolsonaro, de fato, chamar, acionar a GLO. Porque seria, de repente, por exemplo, um pedido de impeachment, a abertura de um processo de impeachment por parte da Câmara dos Deputados, o que seria, o que você imagina que seria esse gatilho? Então, essas duas questões, STF, instituições, e o gatilho. Olha, o STF, eu penso que, apesar de uma certa timidez, uma certa tibieza, diante dos avanços autoritários do Bolsonaro, eu acho até que ele vem cumprindo uma função positiva. mesmo que você possa querer que ele, mesmo que se pudesse desejar, de um ponto de vista democrático, que ele fosse mais ativo, mais afirmativo, eu penso que, considerando-se o passado daqueles juízes, as suas condições, a sua formação, eu penso até que o STF está cumprindo um certo papel de contenção, de neutralização do Bolsonaro. Agora, para processar o Bolsonaro, ele precisa de uma articulação com a Procuradoria já da República, e essa Procuradoria vai faltar, porque, evidentemente, esse procurador nomeado pelo Bolsonaro, ao arrepio da vontade da corporação de procuradores, lembremos que ele nem participou, o Aras nem participou das eleições, foi cavar a sua nomeação lá em contatos pessoais com o Bolsonaro, então, esse homem realmente vai ser uma reencarnação daquele procurador na época do Fernando Henrique Cardoso, que era chamado o engavetador geral da República, porque todos os processos que iam lá contra o Fernando Henrique Cardoso, ele engavetava. Então, eu penso que o Supremo também tem certas limitações, ele tem certas limitações, mas ele tem trabalhado dentro dessas limitações, eu acho que ele tem trabalhado com alguma eficácia, eu diria. A segunda pergunta sua foi assim, o que que... eu penso que a atmosfera ideal para o Bolsonaro acionar o 142 e a GLO é um motim popular, é a existência de um motim popular ou de uma conflagração, de uma greve, ou de um motim popular de desesperados, se essa pandemia, por exemplo, se ela cresce muito, se os auxílios se revelam reduzidos ou insuficientes, além da conta, inclusive, você observa que o governo federal ele vem de um certo modo atuando de um modo muito restrito, ele teria uma capacidade de atuação muito maior do que a que realmente ele tem. É como se ele estivesse apostando no pior, jogando no pior. Então, eu penso que uma conflagração desencadeada por uma insurreição nas PMs, como é que houve no Ceará ou no Espírito Santo, ou um motim popular de desesperados, de famintos, ou em função de um crescimento exponencial das mortes, um motim popular de desespero, esses podem ser cenários que podem, um confronto entre manifestantes de direita e de esquerda resultando em mortes, tudo isso são cenários que podem favorecer o acionamento do 142. E aí, nesse contexto do 142, já as Forças Armadas atuando, não esqueçamos que já foi aprovada uma lei dando às Forças Armadas o direito de, caso pratiquem violências sob a GLO, terem os soldados e oficiais são julgados nos parâmetros da GLO pelo Tribunal Militar, pelos Tribunais Militar, pela Justiça Militar e não pela Justiça Civil. Então, caberia, nesse contexto, pressionar o Congresso, muito conservador, muito intimidado, muito temeroso, a aprovar uma lei de concentração de poderes na sua mão e de sorte que com essa lei na mão ele passa a ser um êmulo do Vitor Orbán lá na Hungria e a ultrapassar esses limites desde que tomou posse o Bolsonaro está insistindo nisso eu quero governar e eles não deixam eu quero governar e o establishment não deixa isso faz parte do mantra do Bolsonaro então ele pode invocar isso para ter êxito na aplicação da GLO uma lei que e aí nesse caso o processo de concentração de poderes não se daria na forma de um golpe clássico não se daria na forma de uma destruição explícita das instituições democráticas não se daria através da deposição do presidente da república porque o presidente é ele mesmo então como ele diz eu sou a constituição quer dizer então isso viabilizaria e que a gente tivesse um regime autoritário com a suspensão das garantias fundamentais básicas e apoiados dentro da lei eu acho que esse é o sistema que é a estratégia que o Bolsonaro cultiva porque repetindo num golpe de estado clássico evidentemente que os generais não suportariam ser dirigidos por um por um capitão se é a força exclusivamente que vai predominar então predominam os generais que tem comando os generais que tem forças armadas a seu favor agora num esquema como esse de você fazer crescer o autoritarismo por dentro da democracia mantendo o arcabouço democrático formal mas o preenchendo com medidas e dispositivos franquias legais para exercer o autoritarismo aí você tem um cenário então perigoso o outro é mobilizar as tropas de choque se isso não for possível até 2022 numa conjuntura em que ele esteja em que a sua derrota esteja sendo anunciada não tenha dúvidas que ele vai acionar todos os seus dispositivos legais paralegais e ilegais para se manter no poder professor agradeço demais a sua entrevista acho que você apresentou cenários bem preocupantes para a gente mas possíveis e reais como a gente bem sabe inclusive fico convite para uma próxima participação em que a gente possa discutir também formas de evitar que tudo isso aconteça então fica já o convite da gente marcar uma próxima entrevista conversamos com o Daniel Arão Reis que é professor titular de história contemporânea da Universidade Federal Fluminense professor grande abraço e até uma próxima muito obrigada até uma próxima e uma próxima Obrigado.